Meu caro Pedro Passos Coelho, meu caro doutor Manuel Freixo, meu caro Domingos Doutel, meu caro Nuno Reis, seu professor doutor António Fidal, reitor da Universidade da Verde Interior, senhores Presidentes de Câmara, vários, e eu ainda iria cumprimentar uma, sei que há vários, e portanto, neste cumprimento geral, sou um dos todos. Senhor doutor Fernando Jorge, meu caro mandatário da candidatura, doutor Trigueiros de Iragão, meus estimados dirigentes do PSD e do CDS, da JP e da JSD, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Eu queria começar por dizer que nós, enfim, durante a visita, como é normal, quer na Guarda, quer em Castelo Branco, ouvimos falar da desertificação do interior. Mas eu devo dizer que olhando para esta sala imensa não se nota. E que bom que é ter aqui Castelo Branco quase inteiro. Porque se este seria um extraordinário jantar e se esta seria uma grande sala em Lisboa ou no Porto, em Castelo Branco, acreditem-me, e acreditem fora se é que alguém me ouve, é verdadeiramente extraordinário. E muito obrigado por confiarem tanto em nós, muito obrigado por nos darem esta força. E, enfim, querendo ser razoavelmente breve, queria sublinhar duas declarações que hoje foram proferidas pelo doutor António Costa, que, como sabemos, é candidato, não mais do que isso, a Primeiro-Ministro, pelo Partido Socialista, mas que são, em si mesmos, as duas declarações da maior gravidade. Porque revelam muito o que está em causa, na escolha e nos candidatos. Porque uma eleição disputada é feita de uma coisa e de outra. E o doutor António Costa começou por dizer em entrevista, em TN1, que se a coligação vencer, não aprovará o próximo Orçamento de Estado. Mas, queridos amigos, não foi Jerónimo de Souza quem disse isto, não foi Arménio Carlos quem disse isto, foi mesmo o doutor António Costa. E esta declaração, mesmo vinda de quem começa a mostrar algum desespero, revela o doutor António Costa verdadeiramente como é. O doutor António Costa, dizendo que, quando Portugal sai de uma situação de emergência nacional, se esta coligação vencer eleições, não aprovará o próximo Orçamento de Estado, mostra que, enquanto candidato a Primeiro-Ministro, ou como líder da oposição, que eu acredito que será, não constrói. Destrói. Isto esmuteci. É o nós ou o caos. O eu ou ninguém. E nenhum mandatário eleito pelo povo, em nenhuma das funções possíveis nessa honra, se deveria permitir chantagear eleitores, dando como contrapartida no sacrifício o futuro de Portugal. É isso que está em causa. Mostra que, se como eu pessoalmente acho, seria um mau Primeiro-Ministro, antecipa agora que também seria muito irresponsável na oposição. E é também por isso que nós devemos pedir, no próximo dia 4 de Outubro, pessoalmente também acho que o merecemos, e o país inteiro começa a perceber também uma maioria inequívoca da coligação para a frente de Portugal. Sendo que não é sequer por o Dr. António Costa afirmar o absurdo que, por muito que faça aquela voz sonante, transforma o absurdo em realidade. E vamos cá ver, dizer, como também disse na entrevista em TN1, que o Dr. Carlos Costa, atual governador do Banco de Portugal, é basicamente um agente político da coligação, meus queridos amigos, só para rir. Vamos cá ver. O Dr. Carlos Costa, por acaso, tomou posse como governador do Banco de Portugal em 2010. Em 2010 o governo era do Partido Socialista, apoiado pelo Dr. António Costa, que nunca viu nenhum inconveniente na nomeação do Dr. Carlos Costa para o Banco de Portugal. Curiosamente, em substituição do Dr. Vítor Constêncio, uma vida no Banco de Portugal, no PS foi tudo e mais alguma coisa. Foi deputado, foi ministro, foi candidato a primeiro-ministro e, por acaso, foi o mau governador do Banco de Portugal. E, portanto, nós, reconduzindo, nós reconduzindo, vamos cá ver, reconduzindo, quem o PS inteiro, representado num governo, apoiado pelo Dr. António Costa, teve por bom, mandatamos um agente para o Banco de Portugal, quer dizer, isto não lembra a ninguém, não faz sentido, é um absurdo. Como absurdo é? Que diga, por exemplo, como ouvimos num primeiro debate, que o Dr. Pedro Passos Coelho ganhou, porque falou a verdade. Como ganhou o segundo, porque falou a verdade. Dizer que o PSD trouxe a troika, porque é uma coisa verdadeiramente extraordinária, vamos lá ver, em seis anos, governando, mal, tornaram inevitável a vinda dessa troika, porque Portugal não se financiava nos mercados. Enfim, olhando para esse governo em representação do Estado, não nos emprestava um cêntimo. O dito memorando foi negociado à cabeça por Pedro Silva Pereira e assinado em primeiro lugar por José Sócrates, com o aplauso de António Costa. Mas o PSD é que trouxe a troika, não lembra a ninguém. Só o mesmo ao Dr. António Costa. Mas é com isso que nós estamos confrontados. E, portanto, nós vivemos já uma campanha em que o argumentário político começa a extravasar o âmbito da racionalidade que seria suposta num debate político desta dimensão e desta categoria e deste campeonato. Nós falamos de alguém que é secretário-geral do Partido Socialista e falamos de alguém que é presidente do PSD. Um e outro representando dois partidos que, neste caso, a parte do CDS, são alternantes no poder. E, por isso, chegados aqui, deveria haver um mínimo de racionalidade, para não dizer elevação, mas essa hoje não interessa nada, no debate político, que não deveria permitir coisas assim. Quer dizer, nós um dia deste ainda estaremos a ouvir o Dr. António Costa, por exemplo, a dizer que o Dr. Jaime Silva foi talvez o melhor dos amigos dos agricultores portugueses. É só o que falta. Mas é só também o que não pode ser. Agora, meus queridos amigos, volto a insistir aqui, como fiz ao almoço, e o Dr. Pedro Passos Coelho recordou-o e bem, porque, na verdade, quem o revelou foi o próprio, no debate de ontem, para as radios, que, felizmente, foi visto por muitos portugueses, que o Dr. António Costa tem que dar uma resposta ao país. Num debate político, numa declaração fogaz, pode dizer-se uma generalidade, mas quando está em causa o futuro de tanta gente que, para além do mais, pelas suas circunstâncias, precisa mais do que os outros, a explicação tem que ser dada. E eu refiro-me às ditas prestações do chamado regime não contributivo, que é, como quem diz, as prestações daqueles que são mais carenciados. As prestações, curiosamente, este governo atualizou, no que tem a ver com as prestações mínimas, sociais e rurais, mas que os governos socialistas tinham congelado. E o que o Dr. António Costa disse nesse debate foi que 1.020 milhões de euros seriam poupados à conta dessas prestações desses mais pobres. E não foi por falta de insistência do Dr. Passos Coelho ou dos jornalistas. Mas a verdade é que, até hoje, não esclareceu quais são essas prestações dos mais carenciados que vão ser cortadas. E vamos cá ver. Ontem será de acreditar que o Dr. António Costa não soubesse bem daquilo que estava a falar. Mas pelo caminho, 24 horas depois, terá tido ocasião de falar com o professor Centeno. E por isso já lhe devem ter explicado. Até porque 1.020 milhões de euros não é um número qualquer, é um número preciso. Faz pressupor contas feitas. E, portanto, Dr. António Costa, passaram 24 horas de uma vez por todas. Explique. Porque senão amanhã, 48 horas depois, continuaremos a pedir explicações por nós, por esses que precisam mais e por um país inteiro que justifica e exige essa explicação. é que, meus queridos amigos, é muito bonito falar de justiça social nos discursos. É muito bonito dizer nós somos os pais do Serviço Nacional de Saúde e não são. É muito bonito dizer nós somos os paladinos da escola pública. porque se não as pagarem, se não pagarem a dita justiça social, o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, não vão para além dos discursos. Podem fazê-lo com a mão no peito e com as lágrimas no canto do olho. Ponto é, quem faz justiça social é quem a paga. Em 2011, como bem confessou o Ministro Teixeira dos Santos, em abril, o Estado tinha dinheiro para pagar as contas até maio. Quatro anos depois, de um país em recessão, entregamos crescimento e as prestações sociais estão em dia. E essa é a grande diferença que ajuda a mostrar nos atos e nós nos discursos como nós nos preocupamos efetivamente com a justiça social, recuperando um país que esteve à beira do abismo, com o apoio do doutor António Costa, de todos os outros que até hoje não se arrependeram, de todos os outros que até hoje não pediram desculpa e querem voltar a ser poder em Portugal como se merecessem e não merecem. Não merecem. Portugal! 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 E nós devemos procurar, eu diria, nos exemplos eleitorais mais próximos e recentes, exemplos do que eu acredito também poderá acontecer em Portugal. E eu há pouco falava na guarda de uma carta que marcou as eleições no Reino Unido. Uma carta que foi escrita pelo secretário do Tesouro Socialista, do Partido Trabalhista, deixada em cima da secretária ao seu sucessor conservador e que dizia só isto, com humor britânico, convenhamos, caro secretário, caro secretário, lamento informá-lo que já não há dinheiro. Foi assim na Inglaterra. E o sucessor no cargo, que por acaso chamava-se David Lozzi, do Partido Conservador, lá disso com igual humor britânico, enfim, foi uma informação importante, mas menos útil do que eu estava à espera. As coisas foram assim. Se se recordarem, as sondagens davam todas uma maioria absoluta ao Partido Trabalhista. Porque, enfim, as coisas são como são. Mas facto é que o Partido Trabalhista Inglês ou Britânico perdeu as eleições. Os conservadores tiveram uma estrondosa maioria absoluta. Porque o povo não esquece. Teve memória. Como em Portugal, vai ter. O povo português sabe que lá como cá, sempre que podem e governam, os socialistas gastam o dinheiro todo. E a nós compete-nos pagar as faturas. Fizemos durante quatro anos em tempos de excepcionalidade. Merecemos governar agora em tempos de normalidade para continuar a fazer mais, a fazer melhor por Portugal e a pensar nos portugueses. É uma questão de alimentar justiça, meus queridos amigos. Até porque o PS de 2015 é o PS de 2011 que foi o PS de 2005. Não mudou. As caras são as mesmas. O Frizo foi o mesmo. Não inova. E por isso, meus queridos amigos, na dúvida, e quanto a mim não há dúvida nenhuma, obviamente, dar a confiança toda a quem fez um bom trabalho e é aqui personificado pelo Dr. Pedro Passos Coelho. E é até, eu diria, deveria ter sido por razão de, mais que não fosse pudor ou até humildade democrática, que quando em maio de 2014, falamos há pouco mais de um ano, Portugal conseguiu vencer as suas dificuldades e acabar com o ciclo de intervenção da Troika, seria de esperar dos dirigentes socialistas, não importa quais, tendo consciência do que se passou antes, de um programa de ajustamento que também negociaram, subscreveram em primeiro lugar, das dificuldades que caíram todas, só os portugueses, que estiveram à altura delas, felizmente, seria de esperar que a declaração evidenciasse sentido de Estado. E o Dr. António Costa, a única coisa que conseguiu dizer quando lhe apresentaram o microfone para comentar a saída dessa Troika foi que os portugueses só festejarão a saída da Troika quando este governo, o nosso, diga-se, sair. Pois desengando-se, Dr. António Costa, pelo que dependa de nós, do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso mérito, do nosso sentido de justiça, este governo não vai sair. E o senhor não vai entrar, pelo menos para o governo, virá direitinho para os leitos da oposição. Pelo menos no que dependa de nós. E nem é sequer por falar sempre conforme o receptor, dizer num dia uma coisa e no outro o seu contrário, que alterará a percepção que o país tem. Na verdade, revela-se cada vez mais. Por exemplo, não é normal perante chineses numa sala como esta, muito menos, por sinal, dizer-se e assumir-se que Portugal está muito melhor agora do que estava em 2011. E é verdade. E depois, perante os portugueses inteiros que se sacrificaram, que aceitaram cortes nos seus salários, que aceitaram dificuldades nas suas pensões, que ajudaram a dar a volta ao país e estes empresários extraordinários, vimos muitos nesta região, depois, perante os portugueses, perante esses que se sacrificaram, diga e mal, que o país está pior, porque não está. E lá voltamos nós ao mesmo. É o confronto, o choque de frente com a realidade. Como não é normal, por exemplo, mesmo querendo prometer tudo a todos, dizer-se, o que salve por absurdo, acho eu, que a segurança social se poderá financiar com o pagamento de portagens. Mas depois, enfim, numa viagenzinha ao Algarve, lá vai dizendo que por acaso no Algarve vai acabar com as portagens da Via do Infeito. não faz sentido. Não se pode prometer uma coisa e outra e no dia seguinte querer ser levado a sério. Ou, por exemplo, dizer-se que a segurança social tem falta de liquidez. O Dr. Pedro Passos Coelho já ouviu umas 20 vezes a pedir ao Partido Socialista que se sentasse à mesa para uma reforma fundamental para o Estado, para as famílias, para nós, para o nosso futuro e para o presente. Não é normal haver um reconhecimento de falta de liquidez na segurança social e depois percebermos no Dr. António Costa que afinal por acaso vai contar a TSU que é um financiamento específico para essa segurança social que já está deficitária e quer gastar em obras. Uma velha paixão socialista em obras 1,4 mil milhões de euros do Fundo de Estabilização da Segurança Social num setor que dá prejuízo garantido. Não é normal uma coisa e o seu contrário. e eu até gostava sobre isso de dizer outra. Enfim, o Dr. Francisco Assis a quem eu muitas vezes até conheço uma ou outra intervenção mais lúcida pelo menos nos tempos que correm disse há dias que a nossa democracia não está em condições de suportar uma overdose de promessas. Eu até concordo. Acontece que em 20 dias o Dr. António Costa já fez 22 promessas. É mais ou menos como o Cristiano Ronaldo a diferença é que o Cristiano Ronaldo marca os golos e o Partido Socialista se vesse essas eleições não ia cumprir as promessas. E essa é a nossa essa é outra enorme diferença que nós vamos ter em conta. E terminando. Enfim, o que eu considero do ponto de vista da justiça relativa tudo aquilo que cada um cada português não mereceria. Eu sou europortado. Eu fui testemunha direta muitas vezes no debate político da forma como Portugal era invocado e mal pela negativa em 2011 dizendo-se de um país relapso, incumpridor lá no sul da Europa que gastava o que não podia achando que não seria chamado a pagar. As coisas eram mais ou menos assim e nós estávamos a parte da Grécia. Vejam onde está a Grécia hoje e vejam onde está Portugal hoje. Pelo caminho testemunhei testemunhamos todos como tudo mudou e hoje quando para a Europa Portugal é o modelo e é rigorosamente assim não é e podia ser a Irlanda ou a Espanha é Portugal. Portugal hoje é invocado todos os dias por este sucesso que foi conseguido por este governo e por esta maioria quando a Europa inteira invoca Portugal como exemplo o bom exemplo para os socialistas portugueses é a Grécia do Siriza. Acha o normal? Eu não acho normal. Francamente eu não acho normal. E não temos que dar o exemplo de janeiro de 2015 quando o Siriza venceu as eleições e o doutor António Costa lá disse que via ali a força passeia no mesmo caminho. Podemos falar mesmo de há uma ou poucos mais dias atrás quando foram anunciados resultados económicos que davam Portugal a crescer no último trimestre acima da média europeia. Quando se soube que Portugal tinha crescido mais do que a Áustria a Finlândia a Holanda a Grécia a Bélgica a França ou a Itália a França ou a Itália curiosamente governadas por socialistas. Nesse dia nesse momento apesar de sete trimestres consecutivos com Portugal a crescer o doutor António Costa e os restantes socialistas chamados a comentar disseram não, não olhem para a Grécia porque a Grécia cresceu mais do que Portugal a Grécia do Siriza a Grécia dos bancos fechados a Grécia com pessoas à fila a quererem receber pagamentos de pensões e não conseguirem de depositantes que não poderiam utilizar o dinheiro das suas contas a Grécia da fuga de capitais e a Grécia da intervenção externa renovada mas de que nós nos livremos como se isso passado este tempo todo não dissesse nada ou seja a Grécia que em dezembro de 2014 negociava um programa cautelar e que depois de um referendo feito em cima de proclamações revolucionárias teve que subscrever o pior dos xins o pior dos programas da austeridade mas esta Grécia é que para os socialistas é o bom exemplo pois para nós afirmando perante a Europa e o mundo inteiro dizemos bom exemplo é mesmo Portugal e é por Portugal que nós cá estamos querendo renovar votos como se de um casamento se tratasse um casamento entre nós e o eleitorado renovar votos em consciência porque merecemos e fazemo-lo e dizemo-lo não só por nós que somos candidatos eu por acaso não sou já apoio mas dou aqui o meu esforço como é óbvio nem outra coisa seria exigível é mesmo por cada português por cada cidadão por cada família por cada trabalhador por cada empresário por cada pensionista por cada um daqueles portugueses homens e mulheres extraordinários que ajudaram Portugal a dar a volta é por eles que vamos a votos é por eles que queremos vencer é por Portugal que é que estamos é por Portugal que merecemos ser reconduzidos na confiança de todos viva o PSD viva o CDS viva a coligação para a frente de Portugal viva Portugal viva Portugal viva Portugal viva Portugal